Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar Sebastian's Superheroes. Temos festa de Natal no local 183 Training Center também, no centro, no Luzo Cherubal Society, com a festa do imigrante. Vamos apresentar o boletim comunitário com o Matthew Correa, música da Jessica Amaro e vamos ter uma visita até o Aaron Mills Convention Center. Temos como sempre os excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais. Só fiquem mesmo, façam-me companhia, aqui com a gente da nossa. E bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas, através da Série TV, assim como em todo o mundo, no portal dagentetv.com e também no Facebook e no Twitter. Façam-nos companhia em toda a parte que puder estar, nós temos convosco. Temos um programa cheio de muitas atividades, eventos natalícios, obviamente as diferentes festas que têm acontecido, uma conversa muito interessante e música também da época e ainda uma engariação de fundos que teve um excelente resultado. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando a Festa Convívio de Natal, que teve lugar no Layuna Local 183 Training Center. O Centro de Formação Profissional do Local 183 realizou o seu convívio natalício com a presença dos seus associados nas instalações em Vaughan. Muitos encontravam-se presentes para confortinizarem e escutarem a liderança do sindicato soldá-los no espírito da quadra natalícia. Os participantes convidados trouxeram consigo brinquedos para serem doados às crianças mais necessitadas como prendas de Natal. O administrador do Centro do Treino, John Mandarino, dirigiu-se a todos para lhes dar as boas-vindas. Eu quero agradecer a todos por estar aqui. Eu quero começar por agradecer a todos por sua generosidade. Nós juntamos a ferramenta de ferramenta e construímos esta pequena caixa para reunir o que pensamos seriam alguns dones para dar para as crianças este ano. E eu tenho que dizer, eu estou me desculpada com sua generosidade. A caixa está obviamente desculpada. Eu acho que vocês todos merecem um grande round de aplausos para sua generosidade neste momento de ano. Joseph Mancinelli, vice-presidente da Labour's International Union of North America, dirigiu-se igualmente à massa associativa para os felicitar. O que é um prazer estar com vocês aqui, em um dos centros mais produtivos e bem-vindos de treinamento de qualquer lugar na América do Norte. É um prazer vir aqui e ver a experiência que nossos membros recebem nesta grande façilidade. Esta é uma instituição que rivaliza muitas instituições de todo o continente. Presentes também estava o Business Manager do Layuna Local 183, Jack Oliveira e o seu Executivo. Bom dia, 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 bom dia. E não esquecer de que a administração e o trabalho do Centro de Treinamento, que plays uma grande parte para os funções de todo o Centro de Treinamento. Eu também quero agradecer nossos parceiros de gestão, porque sem você, nós não poderíamos estar aqui hoje e também fazer o tipo de treinamento que nós fazemos. Como sabemos, há muitos de vocês que participaram bem, e eu tento construir as ruas que foram destruídas no passado e trabalhar juntos com vocês. O mais trabalho que vocês recebem, o mais que as pessoas vão treinar e colocar para trabalhar. E isso é tudo isso, é tudo isso, é o coletivo, é o dois de nós, labor e o gestão. Como as pessoas provavelmente sabem, eu não sou um homem de algumas palavras, e acho que já disse algumas delas hoje. Mas, em nome da memória do 183, e este é o Acre Board, eu gostaria de desejar a todos um Feliz Navarro e um ano muito prósperoso. Obrigado e gostem da tarde. Após as breves intervenções dos principais responsáveis, seguiu-se o almoço-buffet e convívio entre todos. Feliz Navarro e um Feliz Navarro e um Próspero Ano Novo. Feliz Navarro e um Próspero Ano Novo. Feliz Natal também a todos os dirigentes da Layuna e também do local 183. O centro de treino parecia ser uma sala de festas, com mesas, posters, com toalhas brancas e tudo. Fantástico! Parabéns a todos! Agora vamos te apresentar os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores. Obrigado! E aí